Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Esse vídeo é resultado de uma brincadeira que eu fiz com vocês lá no Instagram, em que eu pedi para vocês darem dicas de limpeza que eu pudesse usar com o lançamento da Condor, que é a linha Love Sensações. Eles lançaram alguns produtos que são uma pazinha, uma vassoura, um rodo e uma escovinha sanitária, com visual bem diferente. O cabo tem frutinhas e folhas, então está muito bonito para deixar a sua lavanderia ainda mais bonita. Vocês mandaram as dicas, eu selecionei algumas. As pessoas que os comentários aparecerem aqui no vídeo vão receber um presente da Condor na sua casa, eu vou entrar em contato pelo direct do Instagram. E uma novidade, uma surpresa que eu não contei ainda, é que todo mundo que comentou lá naquela foto do meu Instagram, em que aparecem os produtos da linha Love Sensações, vão concorrer a um kit completo. Eu vou mostrar quem ganhou no meu Stories amanhã, nessa data que está aqui. Então, vamos às dicas. A Ferzin deixou esse comentário e ela disse que ela cola uma fita adesiva na ponta da cerda da vassoura, ela deixa metade da fita colada na cerda, metade da fita para fora, ela varre e aí o cabelo, a sujeira, o pelo, não vai ficar grudado na vassoura, vai ficar nessa fita, no final você tira e a sujeira sai com a fita adesiva. Sabe aqueles mosquitinhos e teias de aranha que se acumulam no canto do teto? Então, o perfil Otoni Lidiani deu a dica de colocar um pedaço de meia calça na ponta da vassoura e passar para tirar essas teinhas. Cortar as pernas fora, dou um nó em cada perna e vou vestir essa meia calça na vassoura. A Nago Dói dá uma dica para quem tem forro de PVC, então ela pega o rodo, coloca o pano e prende o pano com elásticos de cabelo, aqui ela chama de lacinhos de cabelo, mas acho que é a mesma coisa, assim o pano vai ficar bem preso e ela pode passar no teto sem problemas. Aqui só precisa ter o cuidado para esse elástico de cabelo ser assim de tecido e não ter aquela junção de metal para não riscar o teto. O Instagram Priorize deu uma dica que eu acho muito boa, já usei, não vou testar no vídeo aqui porque Curitiba está frio e úmido e é sobre lavar tapetes. Então se eu for lavar meu tapete agora, com certeza ele não vai secar, vai ficar com cheirinho ruim por causa do tempo, mas a dica é muito boa que é a seguinte, você lava o tapete lá com mangueira, esfrega, deixa bem limpinho e para tirar aquele excesso de água, para ele ficar mais leve, para poder pendurar, você pega o rodo, tira o excesso de água, vai fazendo com o rodo como se você fizesse no piso normal, só que vai fazendo no tapete. Vai tirar o excesso de água e o tapete vai secar com muito mais facilidade. Leandro Samira deixou essa dica aqui para o pano não ficar escapando do rodo. Então eles disseram para no meio do pano fazer um recorte, passar o cabo por esse recorte e aí sim o seu pano vai ficar no lugar. A Magali Valeriano deixou uma dica para limpar vaso sanitário. Então ela coloca um copo de vinagre, por cima duas colheres de bicarbonato, ela esfrega com a escovinha sanitária, deixa de molho por uma hora e depois é só dar descarga. Essa misturinha de vinagre com bicarbonato de sódio é muito boa. Então vou jogar o vinagre, as duas colheres de bicarbonato, vou esfregar com a escovinha sanitária e essa escova eu gosto muito que tem essa parte para cima, então ela entra bem aqui nessas voltinhas. Agora eu vou deixar um tempo de molho e depois vou dar mais uma esfregada e puxar a descarga. Ainda falando em limpeza de banheiro e escovinha sanitária, a Diana Silva disse que ela costuma limpar o ralo com a escovinha sanitária e ela fala aqui os produtos que ela usa. E aqui eu quero deixar um alerta, a Diana foi super querida de dar a dica dela, eu adorei essa ideia de usar a escovinha sanitária no ralo porque eu sempre usava luva e esponja que é mais difícil, nunca tinha pensado em usar a escovinha sanitária. Só que ela fala de alguns produtos e aqui eu quero deixar um alerta para vocês que é muito importante. Quando a gente mistura produto de limpeza, a gente está misturando produto químico e nem todas as misturas dão um bom resultado. Ela diz que primeiro ela usa água sanitária e depois por último ela usa um produto chamado lisoforme que tem amoníaco. A mistura da água sanitária com o amoníaco gera um outro produto que é altamente tóxico. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver, que explica bem o que acontece, os danos para a saúde, que é muito sério. Então eu sempre misturo o vinagre com o bicarbonato de sódio, eu gosto muito de misturinhas caseiras, mas a gente tem que cuidar porque na cabeça é assim, né? A água sanitária é super forte, a amoníaco é super forte, vou juntar os dois e ficar mais fortes ainda, só que isso não acontece, então a gente precisa ter bastante cuidado. Aí vou usar a escovinha para limpar. A Alvina Silviun, ela dá uma dica para limpar embaixo da cama, ela diz que a cama dela não é box, mas essa dica serve também para quem tem cama box, porque quem tem esse tipo de cama sabe que não é fácil limpar embaixo da cama, você está varrendo, passando o aspirador, não é tão rapidinho assim, você precisa se abaixar, né? Para poder limpar. Então ela diz para pegar o rodo, que ela pega o rodo, passa o rodo por baixo da cama, como se fosse a vassoura, e tira toda aquela poeira. Eu adoro compartilhar esse tipo de dica, porque elas ajudam muito no nosso dia a dia, e só a dona de casa, lá na limpeza do dia a dia, é que descobre essas dicas e truques. Então muito obrigada a todos que compartilharam suas dicas comigo lá no Instagram, quero agradecer mais uma vez a Condor pela parceria, e muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau!